Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça E nem me dê nada ao fim Eu não mereça Ver se me deitas depois Culpa do rosto E ser sincero Porque não quero Daste um desgosto De quem eu gosto Do que eu esparei que confesso E nem aposto E não gosto De quem eu gosto Pode jogar Pode chorar Pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes me confesso Quem sabe E nem aposto E nem aposto Que não gosto Que não gosto De quem Pode chorar Pode sorrir também Pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes me confesso Nem as paredes me confesso De quem eu gosto De quem eu gosto De quem eu gosto Nem as paredes me confesso Confesso